Olá pessoal, tudo bom? Nossa aula de educação física hoje com nossos pequenos, a gente vai trabalhar um pouquinho de ciências, nossos astros aí, o sol e a lua, onde eles são muito importantes para o nosso organismo, o sol principalmente, com a sua vitamina D para proteger nossos ossos e aumentar nosso sistema imunológico, a noite, a lua, a noite que a gente vai ter que dormir para repor as nossas energias, principalmente essas crianças, que tem uma energia espetacular, graças a Deus, enfim, então é isso que a gente vai trabalhar, com a interdisciplinaridade com ciências, onde ele vai trabalhar o esquema motor, o corpo e também os nossos astros, sol e lua, dia e noite. Aí pode inventar, criar brincadeira, enfim. Aí eu usei aqui, a fita isolante amarela para fazer o nosso sol e a fita isolante azul para fazer lá a nossa lua. Não quer dizer que vocês tenham que fazer com isso, é claro, vocês podem desenhar no chão, ou até mesmo fazendo um papel e colar no chão, fazer o percurso, tá? Eu preferi assim, porque aí eu vou utilizando direto, tá bom? Aí eu fiz o percurso com a preta e para trabalhar esse nosso esquema motor. Então vamos lá para a nossa aula propriamente dita, onde a gente vai começar com alongamento, tá? Vamos alongar um pouquinho, braço lá em cima, ó, aí faz referência ao sol. Oi sol, olá sol, olá sol, oi sol. Sempre que puder a gente sai, quando ele se expor, tiver aparecendo e sai, para tomar um pouquinho de vitamina D, enfim. Com o braço para um lado, o braço para o outro. Oi terra, terra também é importante, é onde a gente vai andar, a gente vai andar, vou percorrer, então o que a gente vai fazer é na terra. E oi lua, olha que som, oi lua. Eu vou começar pela lua, tá? Aqui, ó, estava dormindo na lua, estava dormindo, de noite, dormindo. Aí eu vou fazer o percurso, onde ele também vai trabalhar a lateralidade, faço o percurso, e cheguei no sol. Sol, alegria, acordei. Vou levantar, e acordei. Aí eu vou percorrer de novo, para ir até a lua. Lembrando da nossa marcha, que é pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. E você pode brincar dessa forma também. Lua. É para ele na lua, né? Vai, filho, no sol. Sol. Ok? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e que tenham aí uma boa semana, se Deus quiser. Até a nossa próxima aula.